A marinha de guerra do Brasil, de pano, como tem que ser né, essas bandeirinhas E ele veio aqui porque foi quando o Lula teve em Israel E ele foi na tumba de Arafat e não foi na de Herzl Aí ele veio aqui orar pelo povo do Brasil E depois ele me deu essa bandeira E essa bandeira pra onde que foi? Voltou pro Brasil Dona Elza quando fez a arrumação dela das coisas que ela ia levar Fala eu vou também minha bandeira Vai entre outras coisas, entre outras coisas, mas que eu não quero nem saber o que Bom meu Brasil, nós vamos agora pra Murraka, o lugar mais alto do Monte Carmelo A Rosana tá em dúvida se a gente vai de ônibus, vocês preferem pra maior emoção que a gente suba a pé Eu suba a pé? Eu quero ser uma transparência Quantos quilômetros são a pé? Não é 16 quilômetros a pé, mas é uma subida Vamos falar com uma pessoa que tem conhecimento do... O que que você acha do estado físico aqui do ônibus, dá pra subir ou não? Não, se trata de estado de disposição, condição física lógica, mas cada um decide Eu não sou médica, eu teria que ser individual Eu não sou médica, eu teria que ser individual Ou Efraim? Quem foi? Efraim? Quem foi que deu a bandeira? Não, tá lá no outro Vamos fazer verificar todo o que se nós vitássemos E foi que deu a bandeira pra ele? Ele foi que tivesse sumido, o pastor Darcy Pastor Darcy deu a bandeira pro Efraim E foi uma filma que foi e ajudou a fazer um viável Olá, eu fiz um viável Ele falou-o Ele falou-o Ele falou-o Ele falou-o Ele falou-o A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL